Mais uma pista, escolha a carreira e o cargo público específicos para estudar com foco. Não adianta você achar que você vai passar no primeiro concurso cujo edital apareceu semana passada. Ah, qual edital que está publicado? Ah, vou prestar para esse aqui. Não, não é assim que você estuda. Porque tem muita gente estudando, muita gente estudando focada, muita gente com foco e você precisa também estudar com foco. Então é muito importante, é estrategicamente importante, faz parte do conjunto das estratégias, que você escolha o cargo e a carreira pública específicos para estudar com foco. É muito comum encontrarmos pessoas que se matriculam num cursinho meio que genérico, que ensinam todas as disciplinas mais importantes e a pessoa acha que estudando aquele direito constitucional genérico ele pode passar tanto num concurso para um tribunal regional do trabalho, quanto num concurso para o Ministério Público, quanto para um concurso para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, por exemplo. Não. Apesar de se tratar de direito constitucional, o direito constitucional numa prova para um tribunal regional do trabalho está enviesado. Ou seja, você vai ter que estudar direito constitucional a partir da perspectiva do direito do trabalhador. Se você for fazer um concurso para a Câmara Legislativa, você vai ter que estudar o direito constitucional a partir da ótica do poder legislativo. Então, apesar de ser o mesmo direito constitucional, o viés é diferente. Então, não adianta você achar que só porque você está estudando direito constitucional, esse direito constitucional que você estudou serve para um concurso de um TRT, serve para um concurso para a polícia, serve para outro concurso para uma Assembleia Legislativa, serve para um concurso da magistratura estadual ou federal. Não, não serve. Não serve. Então, quando as pessoas simplesmente começam a estudar a matéria de uma forma indiferenciada, sem saber para qual cargo e carreira elas estão estudando, o que acontece é que, no fim das contas, elas não estão estudando para cargo nenhum. E aí ela fica tentando ser aprovada na base da tentativa e do erro. Depois pode até ser que seja aprovada, mas muitas vezes é aprovada num concurso com o qual ela não estava sonhando, com o qual ela não tinha um vínculo emocional, afetivo. E aí você tem muitos servidores públicos que estão trabalhando como se estivessem empregados num emprego ruim, exercendo a sua atividade com desgosto, muitas vezes deprimido. Por quê? Porque entrou no primeiro concurso que apareceu e não foi aprovado naquele concurso que era o seu sonho. Então é importante que você escolha a carreira pública para a qual você quer estudar.